Aí ó, Crack Raiz, que por sinal é um sucesso e que as pessoas já vêm copiando. Você não viu os caras copiando? Você viu? Os caras copiando, mas eu acho que é do caralho. E que por sinal a gente tá feliz demais com o Crack Raiz, que virou uma coisa muito legal aqui no nosso canal do YouTube. E você que sai isso, você pode mandar pra gente. É youtube.com.br Você manda os lances, manda jogadas. Às vezes você pode até filmar sem os caras saberem, entendeu? Vamos lá, solta então aí. Vamos lá, cadê o homem do trem? Tá com o Covid? Vamos torcer pra ele se recuperar o mais rápido possível. Vamos lá, solta. Camisa do Novo Horizontino. Olha lá, tomou uma puta de uma caneta maravilhosa. Caraca, que caneta. Foi a caneta? Olha lá. Nossa, ele escorregou ainda. Olha, a caneta, futsal. Olha lá, Manoel Tobias. Aí ele é fergado ainda. No final, ó. Ele dá a bola de três dedos, ó. Ó. Olha lá. Você viu que fergadinha? Vamos lá. Tá aí agora. Deve ser menina. Nossa, mãe disso. Aí, ó. Nossa, que menina. Que isso, cara? Eu acho que é ela jogando contra os meninos, ó. A batida dela, velho. Veio pra cá, segurou, deu o que chutou, veio, trocou pra cá, veio pé direito, trocou. Cara, que golaço. Essa menina joga muito. Aí, ó. Coitado, velho. É porque o goleirão deu um tapa na bola, deu o chapéu nele, olha lá. Aí não teve como parar. E aí ele derrubou a trave porque ela não é enfincada. Olha lá. Mas... Puta, ele tinha que ter ido no primeiro toque. Se ele vai no primeiro toque, ele faz o gol. Mas tudo bem. Pelo menos teve vontade, coisa que os caras não têm hoje. Aí, ó. Aquela quadra bem difícil. Nossa, mãe de céu. O cara tomar um gol desse, a cara do parceiro dele, ó. Desse aqui, ó. Bota a mão na cabeça. Pode soltar, ó. Chutou mal pra caramba. Comeu um puta frango. Deixa no final. Pode soltar, pode deixar. É, ó. Ó. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Esse é o futebol raiz que eu gosto. Que pariu. Que golaço, velho. Olha o chapéu que ele deu. Dominou com a esquerda. Ele dominou com a esquerda. Ó, dominou com a esquerda. Deu o chapéu curtinho. Nossa, pra mim, por que golaço. Meu, aonde foi isso aí, cara? Caraca, que golaço, cara. Aí, agora, aquelas quadras que os caras alugam. Tocou os zagueiros. Ah, não. Não. Uma, duas, três, quatro. Ó, vou dar um conselho aí pra quem é amigo desse rapaz. Nunca dê seu filho recém-nascido pra ele. Porque se ele jogar pra cima, o moleque cai. Dá uma olhada, ó. Trazou bonitinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fez o gol. Gol maravilhoso. E ele cai de joelhos e todo mundo fica puto com ele. Esse é o Futebol Raiz. Manda pra gente tudo que vocês têm aí. Que a gente vai ficar feliz demais pra que a gente possa mostrar pra vocês. Valeu? É nóis. Futebol Raiz. Futebol Raiz. Futebol Raiz. Futebol Raiz. Futebol Raiz. Futebol Raiz. Obrigado.